E aí, gente? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Curvo, trazendo mais gameplay comentado. E, manos, no vídeo de hoje a gente vai estar dando uma olhada nas shotguns do jogo. A gente vai passar por todas elas, cara. Todas as três que tem liberadas aqui. E eu vou estar falando o que eu achei de cada uma, qual que eu acho que é melhor e tudo mais. Mas eu estou usando a classezinha de shotgun, né? Que você tem munição incendiária. É muito bom, munição incendiária, véi. Só que tem que estar um pouquinho mais esperto com as miras aqui, porque... Vamos, filhão. Beleza, agora acabou a munição incendiária, a gente põe a munição normal. E vambora. Levamos dois trouxas ali. Cara, está muito bom jogar de shot nesse jogo, véi. Elas matam numa distância boa, vocês viram? Não sei se é porque eu puxei a mira. Pode ser que seja, acho que tem esse bagulho de aumentar a distância quando você puxa. Nossa, filhão. Toma. Ixi. Me deu uma assistência no cara ali. Vamos jogar mais um pouquinho com essa, daqui a pouco a gente passa para a segunda shot. Cara, essas munições de fogo dá para você ativar e desativar ela ali com a setinha para a esquerda, está vendo? Eu acho ela muito boa porque ela dá um dano extra, né? Nossa, mano. Só vamos. Ah! Não. Não. Vamos tirar esse bagulho de fogo. Vamos para o normal. Nossa, que susto, mano. Pensei que não ia dar. O cara tomou um ali na minha mão. Que isso, cara. Só vamos. Só vamos, filhão. Não! Não! Beleza. Mas essa vida a gente troca para a segunda shot. A segunda eu não joguei com ela ainda, nem vi ninguém jogando. Bom, pelo menos eu acho que não, né? Vamos botar a munição normal nela aqui. Parece que é duas balas, hein? Deve ser forte pra caralho essa shot. Meu Deus. Fudeu. Não! Tá, vamos... Ó, com bala incendiária ela vai com quatro. Será que ela atira duas de cada vez? Ou será que é quatro balas mesmo? Vamos ver. Ô, mano. Eu precisava de um AV aqui, cara. Pra saber cadê os malucos. Nossa, essa bicha é forte. Mano. Ela é muito forte. Ó, tamo com três ali, hein? Que massa, dá pra ter bala de cada. Por exemplo, eu posso ter uma bala incendiária na câmera esquerda. E na direita eu tenho uma bala normal. Que bagulho pica, mano. E os caras lançaram o AV. Queria o AV, velho. Eu tô muito perdido aqui. Bom, eu acho que vai ter uns caras pra cá. Nossa! Entendi. Eu não fiquei muito fã dessa 12 justamente por ela ter só duas balas. Eu acho que é muito... Você tem que... Tem que tá manjando, velho. Tem que tá bom com ela. Senão você apanha pra caralho. Vamos dar a volta nesse cara aqui. Com certeza ele não vai tá esperando eu vir por aqui. Ou então ele já morreu, né? É o mais provável. Caramba, mano. Ah, meu Deus! Já começou o Scamper, né? É lógico. Vamos pegar a outra. A última. A última acho que eu joguei um pouco com ela. Eu não me engano. Nossa, mas é duas balas sim, ó. Sentada as balas, velho. Duas, duas, uma vez. Não sabia que era assim, não. Pensava que tinha um delayzinho. Cara, a última, Shotman. Ela é muito boa. Ixi, eu já vi que tem uns caras vindo de lá. Eu gosto porque ela carrega diferente, né? Não é bala por bala. Ela é o pente. Carrega mil vezes mais rápido. Ó, os caras... Oh, até agora não vi minha Molotov, velho. Taquei no nada. Que bosta, cara. Eu jurei que tava vindo o cara lá. Toma ele, Molotov. O outro ainda pula no fogo, velho. Os caras tem retardiz mental mesmo. Meu Deus. Perdemos, hein? Vamos lá. Próxima partida. Pegar as três de novo. Olha, fui eu, mano. Caralho! Toma, viado. Toma, ele é triple. Ih! Vambora. Pegar a última doze aqui. Já gastei minhas incendiárias todas. Tava vendo... A cadência dessa doze. Ela tem uma cadência um pouquinho maior. Mas eu tô achando que a minha preferida é a primeira, caras. Vamos jogar um pouquinho mais com essa aqui. Caiu esse mapa de novo. Esse mapa é bom pra jogar de doze. Você encontra com os caras lá no meio. Só senta ali o dedo. Que isso? Nossa! Que cara ligeiro, velho. Deixa eu ver. Olha, o bicho tava no canto. Na hora que eu passei, eu não vi ele de jeito nenhum. Tem gente aqui. Caralho! Ah, a doze dele era mais forte. Caralho! Mano do céu. A doze dele era a segunda, velho. O cara cagou em mim. Meu Deus. Morre não, vagabundo. Temos um incendiário ainda. E o resto é de normal. Nossa! Mano, essa doze é forte. Deixa eu ver o que esse cara tá fazendo comigo. Olha a distância dessa bagaça, velho. Caralho! Vamos pegar a primeira de novo. Agora? Agora? Essa aqui acho que é a minha preferida, cara. Ah, não. Ô, tô negativaço já, hein? Caraca, na outra eu joguei mó bem. Ô, time, vocês podiam mandar uns wavy pra nós aí, né? Cara, é muito bom essas balas de fogo, cara. Nossa, é muito bom. Vamos ver se tem alguém aqui. Meu Deus! Cadê os caras? Manda um wavy, time. Olha o tanto que eu tô perdido. Aê! Agora sim. Toma! É, ela é um pouquinho mais lenta, né? São doze aqui. Mas eu curto. Vai vir cara aqui. Nossa, filhão. Nossa senhora. Não tô nem clicando contra os caras. Nem clicaste. Vai ter gente pra cá, mano. Véi, que raiva que eu tô desse cara, mano. Mano, só campera, véi. Só campera. Vamos chegar por aqui agora. Agora eu quero ver, mano. Se bem que eu acho que já mataram ele, né? Bom, pelo menos eu espero. É, já mataram. Pegamos a segunda doze aqui. Eu realmente tô muito sem... Sem saber, cara. Qual que é a minha doze preferida. Essa aqui eu pensei que ia ter matado o cara. Talvez é porque eu não tô puxando a mira, né, mano? Talvez seja por isso. Vamos tentar dar umas puxadas aqui. Que eu acho que vai dar mais certo. Moço, olha os caras ali, véi. Cadê os enemys? Ai, eu não consigo jogar com essa doze. Meu Deus do céu, mano. Tô 4 barra 9 já, hein. Essa partida não tá favorável pra mim. Eu tinha que ter pegado a classe que você sai correndo que nem um maluco. Que você corre pra caralho, saca? Acho que ia dar mais certo. Bom que essas balas de fogo voam pra tu que é lado, né? Já vou... Eu sabia que ia tá aqui esse lixo. Camper. O nome disso é lixo. Não, não, não. Não, 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 não. Nossa, tava sem bala. Vamos lá, primeira doze. Primeira doze. Tá com mirinha. Será que aqueles caras ainda tão ali? Ih, certeza. Não, 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 não. Beleza, passa o Recon aí pra nós. Vamos dar a volta aqui nesses caras que tão tudo mirando ali. O cara tá um mirandão ali, né? Beleza. Matamos um aqui. O outro tá aqui, o outro tá aqui. Meu Deus, mano, que isso? Que porra foi essa? Ah, o cara grudou a mira em mim também, né? Grudou. Vambora, que eu quero... Vamos com munição normal. Pronto. Não! Mano, que bosta. Tô apanhando feio aqui, cara. Os cara não morre! Não morre, não. Olha, deu uma assistência de 80, velho. Agora eles separaram o tanto de damage que você deu no cara. É a assistência que você ganha. Aí, ó. Assistência de 40. E pá. Parece que os caras... Ninguém corre por aqui, mas... Parece que eu vi alguém lá em cima. Vi mesmo. Nossa, se esse cara não morresse. Mano, se esse cara não morresse! Gente, não sei dar a minha opinião sobre as dozes. É bom jogar de doze. Gostei. Mas, assim, essa partida não foi muito favorável. A anterior foi. Eu acho que elas estão meio balanceadas, assim. A segunda, talvez, é a que tenha o maior alcance e damage. Só que ela só tem duas balas. Então, né? É meio que suicídio. Você sai correndo com ela. Mas, no geral, gostei pra caramba das dozes. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E é nóis, mano. Valeu. Falou. Fui. 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 E aí